O deserto povo, deixa-te acerto ao meu Quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora, em qualquer lugar Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor Solta-me, Senhor, que me conhecês Relanta o meu coração Descobra-me conforme a tua palavra O barco do Júlio, na despedida do nosso amigo Elio Erenio Se acha sorte, se dá Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor O amor